Estamos de volta com o Mais Saúde e ainda dá tempo de você ligar pra cá pra fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida sobre aleitamento materno. Ou então liga pra gente, deixa seu nome e telefone pra concorrer aos sorteios aqui do programa. As três locações de filmes, lá daí tá a Videoclube e também o floral da Farma Barão, Drogaria e Manipulação. Doutora, falando sobre o projeto Semente, falando um pouco mais, Quais são os benefícios desse projeto para a qualidade de vida das mães e das crianças? Nesse projeto Semente, a criança vai ser atendida por uma equipe multiprofissional, composta pelo pediatra, pela enfermeira, nutricionista, pela fisioterapeuta, pela fonaudióloga e assistente social. Então com isso a gente consegue ver o desenvolvimento da criança e detectar alguns problemas mais precocemente, não deixar que aquele problema vá mais pra frente. E além disso, incentivar o aleitamento materno, que muitas mães acabam deixando de amamentar seu bebê porque não conseguem, tem dúvida e acaba desistindo. Então ali a gente incentiva e orienta a mãe. E é importante a parte psicológica também desse projeto, porque muitas mães que não conseguem amamentar os seus bebês têm um sentimento de culpa muito grande, não é verdade? Isso. E isso pode ser resolvido. Pode ser resolvido. Se tiver algum problema, é só procurar o CAC e a gente está lá para fazer essas orientações e acompanhar o bebê. E a gente acompanha os bebês de zero a 12 meses com toda essa equipe. E se necessário, mais adiante ainda. Quais são as conquistas, as principais conquistas desse projeto aqui para a cidade? Então, o aumento na taxa de amamentação e a detecção precoce dos problemas, principalmente da parte neurológica e motora. E a gente, como eu falei no início do programa, durante esse mês de agosto, início da semana, mais de 120 países comemoraram, tiveram atividades na Semana Mundial da Amamentação. E a Quinta Tiba não foi diferente. Durante a semana toda a Unidade Básica de Saúde Acreditativa teve atividade também. Isso. Teve as orientações sobre o aleitamento através dos profissionais ou mesmo com cartazes, painéis e o incentivo geral à amamentação. Em todas as unidades. Chegou uma pergunta aqui para a gente, que é da Luisa, do Centro da Cidade. Ela diz o seguinte, quando se está amamentando, o bebê também pode receber alimentos, como papinhas ou apenas o leite. Então, até o sexto mês, apenas o leite materno. A partir do sexto mês, aí a gente vai introduzir os outros alimentos. Porque o bebê já precisa suprir essas necessidades. Mas até o sexto mês, nada. Exclusiva mesmo. Depois que passou desse sexto mês, o que a mãe pode e o que não pode oferecer para o seu bebê? O que pode? Então, aí são os alimentos naturais, água, sucos, frutas, as papinhas de legumes. Não oferecer leite de vaca. Leite de vaca não pode antes de um ano de idade. Eu acho que respondi a sua pergunta, Luisa. Se tiver mais dúvidas, pode ligar. Bem, faça você como a Luisa. Ligue para cá, que ainda dá tempo, a doutora responder a sua dúvida. Nosso telefone já está aparecendo aí na sua tela. A gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho para convidá-lo para uma palestra que acontece nesta terça-feira, quinta tiba, sobre o aleitamento materno. Então, não sai daí não que a gente volta já.